Vou chamar o bloco, excluindo aqui o item 21, que já foi deliberado, o 23 e o 24, que é do diretor antrateptonico, que não se encontra no momento, provavelmente serão deliberados no período da tarde, e os itens 27 e 28, que foram retirados de pauta. Então, passo a chamar o conjunto dos itens, exceto esses que foram ditos de 20 a 33, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 21 de outubro. Em discussão, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes e proclamo que a diretoria aprovou esses itens. Eu acho que nós poderíamos, como os outros itens deverão ser deliberados no período da tarde, vamos suspender essa reunião e retornaremos às 15 horas, pode ser? Ok. Então, às 15 horas, retornaremos. Então, André, só volta às 15 horas. Obrigado. 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 Obrigado.